Todos nós buscamos viver uma vida abundante, realizada e cheia de significado. Uma vida próspera vai além do sucesso material e alcança todos os aspectos da nossa existência, físico, emocional, mental e espiritual. É um estado de plenitude onde encontramos equilíbrio, satisfação e autenticidade. Olá a todos. Hoje quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre uma vida próspera. O que é realmente necessário para vivermos de forma abundante e realizada? Primeiro, vamos definir o que significa prosperidade. Muitas vezes associamos prosperidade apenas à riqueza material, mas a verdadeira prosperidade vai além disso. Trata-se de um estado de plenitude e bem-estar em todas as áreas da vida, física, emocional, mental e espiritual. Para construir uma vida próspera, é essencial cultivar uma mentalidade positiva e uma atitude de gratidão. A gratidão nos ajuda a valorizar o que já temos, criando um senso de abundância em nossas vidas. Quando nos concentramos no que é bom, atraímos mais coisas positivas. Além disso, é importante buscar o autoconhecimento. Conhecer nossos pontos fortes, talentos e valores nos ajuda a tomar decisões alinhadas com quem realmente somos. Quando estamos em sintonia com nossa verdadeira essência, encontramos um senso de propósito e direção em nossas vidas. Outro aspecto fundamental é a autenticidade. Devemos ser verdadeiros conosco mesmos e viver de acordo com nossos valores, mesmo que isso signifique sermos diferentes dos outros. A autenticidade nos permite construir relacionamentos genuínos e satisfatórios, onde nos sentimos aceitos e amados pelo que somos. Uma vida próspera também envolve a busca contínua por crescimento pessoal e aprendizado. Devemos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto, enfrentar desafios e expandir nossos horizontes. O aprendizado nos capacita, abre portas para novas oportunidades e nos permite nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. A prosperidade não está apenas relacionada ao que recebemos, mas também ao que oferecemos ao mundo. A generosidade desempenha um papel crucial em uma vida próspera. Quando compartilhamos nosso tempo, recursos e bondade com os outros, experimentamos uma sensação de plenitude e conexão. 10 reflexões para uma vida próspera Gratidão Cultive a gratidão diariamente. Apreciando as coisas simples e valorizando o que você já tem em sua vida. Propósito Descubra o seu propósito e alinhe suas ações e metas com ele. Ter um propósito claro traz um senso de direção e satisfação. Autoconfiança Acredite em si mesmo e em suas habilidades. Cultive a confiança em sua capacidade de superar desafios e alcançar seus objetivos. Autoconhecimento Busque conhecer-se profundamente, identificando seus pontos fortes, limitações e valores. Isso ajudará você a tomar decisões alinhadas com quem você realmente é. Persistência Não desista diante das dificuldades. A persistência é fundamental para superar obstáculos e alcançar o sucesso. Relacionamentos saudáveis. Cultive relacionamentos baseados em respeito, apoio mútuo e crescimento. As conexões significativas com outras pessoas são essenciais para uma vida próspera. Abundância mental Desenvolva uma mentalidade de abundância, acreditando que há recursos e oportunidades suficientes para todos. Isso abre portas para novas possibilidades. Autocuidado Priorize seu bem-estar físico, emocional e mental. Cuide de si mesmo, reservando tempo para descansar, se alimentar adequadamente, exercitar-se e buscar atividades que lhe tragam alegria. Resiliência Aprenda a se adaptar às mudanças e superar adversidades. A resiliência permite que você se recupere mais rapidamente e siga em frente com mais força. Equilíbrio Busque equilibrar diferentes áreas de sua vida, como trabalho, família, lazer e saúde. Um equilíbrio saudável ajuda a promover uma vida próspera e harmoniosa. Aceitação Aprenda a aceitar a si mesmo e aos outros, reconhecendo que somos todos seres imperfeitos em constante crescimento. Atenção plena Pratique a atenção plena cultivando a consciência plena do momento presente. Isso permite que você aprecie cada experiência e esteja mais presente em sua própria vida. Autenticidade Seja autêntico e verdadeiro consigo mesmo. Não tenha medo de expressar sua singularidade e viver de acordo com seus valores e crenças. Aprendizado contínuo Esteja aberto ao aprendizado constante e ao desenvolvimento pessoal. Busque novos conhecimentos e habilidades para expandir sua mente e crescer como indivíduo. Generosidade Pratique a generosidade, seja compartilhando recursos, tempo ou gentileza com os outros. Contribuir para o bem-estar dos outros traz uma sensação de realização e propósito. Pensamento positivo Cultive um pensamento positivo e otimista. Foque no que é bom em sua vida e nas possibilidades que o futuro oferece. Responsabilidade pessoal Assuma a responsabilidade por suas escolhas e ações. Você é o protagonista da sua vida e tem o poder de criar o seu próprio caminho. Networking Cultive uma rede de contatos significativa e construa relacionamentos profissionais e pessoais. Conectar-se com pessoas inspiradoras e colaborativas pode abrir portas para oportunidades de crescimento. Equipe de apoio Cerque-se de pessoas que o apoiam e o incentivam em sua jornada. Tenha uma equipe de apoio que esteja lá para você nos momentos bons e ruins. Viva o presente. Lembre-se de que a vida é vivida no presente. Aproveite cada momento, pois o agora é tudo o que temos garantido. A vida é uma jornada complexa e fascinante, cheia de momentos preciosos e desafios imprevisíveis. É um presente valioso que nos foi concedido, repleto de oportunidades para crescer, aprender e experimentar. Em meio a essa imensidão, muitas vezes nos perdemos na rotina, nas preocupações e nas expectativas da sociedade. Não deixe que ela passe despercebida. Abrace-a com gratidão, coragem e compaixão, buscando sempre a sabedoria para viver plenamente e deixar um legado duradouro. Espero que essas reflexões inspirem você a buscar uma vida mais próspera e realizada. Agradeço a atenção de todos e lembrem-se, o verdadeiro valor está em viver uma vida plena, repleta de experiências genuínas e significativas. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!